Estamos a partir de agora conversando aqui com Martins, presidente da FABUS, discutindo sobre os fabricantes de ônibus dentro da Transpúblico 2011. Setor que vem mexendo com o mercado, até porque nós temos aí um trânsito que vem causando problemas em todas as grandes cidades, principalmente, não só capitais, e mostra a importância do investimento no transporte público, né, Martins? Eu acho que há, exatamente dentro desse slogan, que a NTU, que é a Associação Nacional do Transporte Urbano, que idealizou essa feira e nós, fabricantes, toda a FABUS está prestigindo, bem como a FABUS, através das montadoras, o slogan que ela usa é a evolução da mobilidade urbana. Então, como você colocou, hoje a mobilidade é um dos problemas, talvez, mais relevantes que existem nos conglomerados urbanos, tanto de médio porte como de grande porte. E o objetivo desta feira é exatamente mostrar aos usuários, aos operadores e às autoridades, como hoje trouxe-se o ministro das cidades, o ministro Mário Negromonte, mostrar que nós hoje no Brasil, a nossa indústria, a indústria de transformação, está absolutamente capacitada, competente e preparada e equipada para fazer qualquer tipo de ônibus para transporte de massas que se possa exigir aqui no Brasil. Estes ônibus que chamam-se BRTs, que significa o Bus Rapid Transit, em inglês, são ônibus que estão contemplados pelo PAC, nas nove ou dez cidades que foram contempladas pelo PAC, onde foram preparados em torno de 14 bilhões de reais para investimento na infraestrutura e também no sistema, no ônibus propriamente dito. Então, isto tudo faz com que nós possamos apresentar, num futuro, que seria a Copa do Mundo, até 2014, um sistema de transporte, o BRT, de alta eficácia, rápido, confortável, seguro e, evidentemente, incentiva o usuário a deixar o automóvel em casa. Esse é o grande tema, né, Martins? Esse é o grande tema. E assumir o transporte coletivo. Veja bem, Bogotá, quando iniciou em 2000, o Transmilênio, nós iniciamos a nossa fábrica naquela época, por causa do Transmilênio, lá na Colômbia, em Bogotá. Bogotá iniciou apenas com um corredor, hoje já tem vários segmentos. E outras cidades da Colômbia, Cali, Medellín, Barranquilla, copiaram o sistema de Bogotá. Hoje, você vai num ônibus do Transmilênio, você encontra executivos de gravata, indo para os bancos, indo como chefe de grandes empresas, deixando o carro em casa. Porque o transporte funciona, é rápido, seguro e altamente limpo e confortável. O Martins aqui, na prática, é uma autoridade nacional e representa muito bem as nossas indústrias, até porque a gente tem que fortalecer a indústria brasileira, lembrando que a festa é boa de importação e tudo, mas ainda nós temos até uma certa segurança no transporte, né? Tem algumas barreiras até que não deixam, apesar de que algumas coisas já estão acontecendo ainda. Na prática, é fortalecer o que nós temos aqui, né, Martins? Nós estamos já trabalhando paralelamente com isso, trabalhando no financiamento, que é um carrão desses, vai quase 700 mil reais. Tu precisa ter um financiamento de longo prazo, nós estamos já dentro do BNDES para chegar a 10 anos com esse carro, com juros, talvez que se possa ter em torno de 7%, financiar 100% e ter condições do operador poder adquirir esse veículo e com a própria operação ele ter capacidade de pagamento. Então, se nós conseguirmos isso, esse projeto é um sucesso. Se você não tiver um financiamento, não existe processo de transporte que funciona se não houver um financiamento adequado. Na prática, a gente tem que ouvir quem conhece, né, não só como presidente de entidade, mas como um executivo, gente do setor, e o transporte tem uma importância fundamental nas cidades, na vida das pessoas, das famílias, da comunidade. Gente nossa, fazendo o setor do transporte e as comunidades melhor.